Fala galera, como é que vocês estão? O Diário da Noiva tá frenético, já tem vários vídeos aqui no canal e vai continuar. Eu vou buscar trazer pra vocês vídeos conforme as coisas forem acontecendo, mais ou menos, tá? Aqui é um exemplo, se eu for deixar pra dar as dicas de casamento quando a gente já tiver casado, pode ser que eu esqueça de muita coisa, porque agora eu tô vivendo o processo, então as coisas elas são mais fresquinhas na minha mente, tá? Então você que vai casar, que é noiva, você que de repente tá ajudando uma amiga sua na organização do casamento, eu tô passando por esse processo e eu separei três dicas pra ajudar vocês, mas não dicas clichês do tipo, ai, seja feliz no dia. Gente, eu detesto essas dicas, tá? Seja feliz no dia, ai, você e seu noivo, os dois tem que... Não são dicas assim, são dicas práticas, tá? Pra você falar assim, ah, agora sim me ajudou, beleza? Mas antes de prosseguir pro conteúdo, ó, já clica no like, já comenta ao decorrer do vídeo e roda a vinheta! Primeira dica é sobre a ordem dos fatores, né, a ordem de tudo. Eu sei que a maior dificuldade das noivas, de todas, quando começa, é por onde começar, porque você já fica, meu Deus, será que eu tenho que ver vestido? Será que primeiro é o buffet? Será que eu já vejo a decoração? Só que tudo, gente, tudo, 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 que você for ver depois, você vai ter que partir da data do casamento e do local, porque todos os serviços, eles vão precisar saber o local, onde vai ser feito, né, e vão precisar também da data. Então não adianta vocês começarem sem ter uma data definida, ou pelo menos ali uma estimativa de datas, porque senão vocês não vão conseguir organizar muita coisa. O que a gente teve muita dificuldade foi com a data. Primeiro, porque nós não somos noivos ricos, a gente queria casar mais ou menos perto, assim, não queria deixar, tipo, pra mais um ano, dois anos, então a gente tinha que escolher uma data que desse pra arcar com bastante boletos, né, bastante parcelas que a gente ia pagar, e uma data que não chovesse tanto, então, por exemplo, se coloca em dezembro, dezembro, na minha opinião, chove todo dia à tarde, né, Fê? É, entre dezembro e janeiro fica... Na verdade, a gente tá vivendo uma época que tá chovendo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril... Não tem mais essa em São Paulo. Mas, assim, em dezembro a probabilidade de chover à tarde é muito maior, porque fica aquele calorão de dia e à tarde chove. Então, a gente escolheu uma data que a possibilidade é um pouco menor de chuva, que é setembro. E aí a gente falou, então vamos pôr pro dia 9, ou pro dia 10, ou dia 16. Tinha que ser em setembro. Aí nós conseguimos a data do dia 16 de setembro, a partir do lugar. Aí a gente alugou o local, e aí nesse local, o fotógrafo vai querer saber onde é, pra ele mandar a equipe pra eles. A decoração do lugar depende muito, né, do que tem de estrutura do local. Então, o que as pessoas que vão fazer a decoração vão precisar levar, ou se for você mesma que vai fazer, o que vai precisar através do local. Então, ah, e por onde começar? Começa sempre pelo local. Um exemplo, dependendo se você for levar um buffet de fora, do próprio local, o que vai acontecer? Às vezes você precisa saber se lá tem cozinha, você vai ter que saber se lá tem coisa pra refrigerar, tais lugares, tem lugar que só aceita o buffet do próprio local. Então, tudo isso vai variar depois que você escolhe o local. Então, a minha primeira dica é, se não sabe por onde começar, comece pelo local, já com a data estipulada, e depois você começa a fechar os outros fornecedores. Ah, ele teria uma ordem, mais ou menos? O segundo, que eu diria pra vocês fecharem, a comida, porque a comida é a coisa mais importante do casamento. A comida é o segundo mais importante do casamento, por quê? Porque se você tiver o local e a comida, você fez qualquer decoraçãozinha ali no local, beleza, fica cheio de bola, fica tranquila. Agora, a questão da comida é o que vai agradar realmente os convidados. Normalmente, quando os convidados saem falando mal do casamento, eles saem falando mal do quê? Da comida, né? Quando a pessoa fala, ah, a comida tava... É sempre que o povo reclama. Então, tenham esses dois fornecedores como prioridade, e em primeiro lugar, resolvam esses dois, tá bom? E aí depois, você pode dar uma trouxada, resolvendo esses dois, fica mais tranquilo pra vocês, beleza? Segunda dica, escolha... Gente, essa dica é... Ajudou muito, eu recebi essa dica, eu não lembro de quem foi há muito tempo atrás e ajudou muito. Normalmente, quando a gente tá escolhendo a locação do lugar do casamento, a gente se depara com lugares, assim, assustadoramente baratos. Você olha e você fala assim, nossa, mil reais a diária? Quando você chega, o local... Até zoei com o Felipe falando que você tinha que ir no lugar, que você tinha que levar a grama pra você plantar, porque só tinha o lugar mesmo. Mas não tem nada, você tem que plantar as árvores, você tem que implantar o céu no lugar, que nem o céu tem, quase, brincadeira. Mas o lugar é barato. Mas pensa comigo, você vai ter que alugar a mesa, alugar a cadeira, você vai ter que arrumar o local da cerimônia, não tem um pergolado, não tem uma estrutura pra você colocar. Aí não tem nenhuma parede, às vezes, pra você colocar uma decoração no fundo do altar. Você vai ter que alugar a estrutura pra poder fazer um altar. Aí você aluga o local, não tem a mesa do bolo, não tem gerador, tem que ser pago à parte. Então, acaba saindo muito caro. Então, pra vocês economizarem, escolha um lugar que seja mais bonitinho, mas que te faça gastar menos com os acréscimos, entendeu? Pra o local ficar mais fácil de ser decorado. Então, as pessoas chegam, já escolha um local bonito, que você não precisa ficar gastando com muita florzinha. Se você chega num local que as paredes estão esburacadas, o chão é ruim, você vai ter que alugar um tapete pra cobrir o chão. Ah, não tem lugar pra fazer a pista de dança. Você vai ter que alugar uma pista de dança. Ah, não tem... Não tem uma estrutura mínima, assim. Você vai gastar muito e vai ter muito trabalho com decoração. E a decoração, ela separada, vai sair muito mais caro. Por quê? Porque flor é cara, o aluguel dessas coisinhas de mesa é caro também. E fora que você vai ter que ter um bom senso, você tem que escolher um decorador muito bom pra fazer um trabalho incrível, um senso estético maravilhoso. Porque você ficar cobrindo defeito com decoração, você tem que ser muito bom. E às vezes, você vindo por conta própria, né, você tem que decorar um lugar que não é tão bonito assim, por sua conta própria, às vezes pode ser que você não tenha um bom gosto, assim, aí você misture muitos elementos, né. Aí você aluga um aparador de uma cor, uma mesa do bolo de outra cor, e aí vira uma bagunça e o local não se conversa entre si. Por quê? Porque você teve que alugar muitas coisas separadamente pra fazer a decoração. Então, a minha dica seria, sempre escolha um local, que é o que a gente fez. Um local que tenha o máximo de serviços possíveis, decorações possíveis, detalhes possíveis, pra você ter que alugar por fora o mínimo. Então, foi o que a gente fez. Quando a gente olhou o local, a gente viu que tinha gerador incluso. Aí eu vou falar mais sobre o local, vai ter um vídeo específico sobre ele, contando tudo que tem, tudo que oferece. A gente vai falar preço também, tudo pra vocês, tá? E aí a gente escolheu esse local, que é muito bonito, então as pessoas vão chegar, não precisa de uma decoração externa, tanto que no dia que eu e Felipe fomos, não tinha decoração lá, e a gente já achou maravilhoso. Imagine decorado, assim, com poucas coisas, né? Então, uma decoração minimalista, uma toalha branca, poucas velhinhas, um matinho na mesa, e os pratos, ó, show de bola, porque já tem uma pilastra bonita, do lado, com luzes. Outra coisa, gente, vocês alugam um local que não tem uma iluminação mínima, dentro do local, essas coisas de aluguel de luzes, é muito caro. Então, cuidado com esses lugares que vocês alugam extremamente baratos, pra poder economizar, porque pode sair mais caro. Então, a dica é, a dica de ouro, pra vocês pegarem, sempre que vocês chegarem, já cheguem com uma listinha do que vocês vão precisar, tá? A lista, ela é um pouco relativa, eu poderia até falar de alguns elementos aqui, mas ela é muito relativa, porque, por exemplo, às vezes você não quer um aparador, sei lá, pra colocar, você não quer que tenha a mesa do bolo, sei lá, às vezes você não quer nada no altar, que você não acha bonito, só quer o pastorzinho com o aparador. Então, beleza, mas chegue com uma listinha das coisas que pra você é prioridade naquele dia, e pergunta pra pessoa que vai te apresentar o local quando você for fazer a visita. Chega e fala, ô fulano, fulano, aqui tem a mesa do bolo? Aí a pessoa, não. Aí você já orça antes, já vai com a sua listinha de quanto vai ficar aquilo tudo. Aí já olha antes, ó, não tem a mesa do bolo. E as mesas, eu vou precisar alugar? Vai precisar alugar mesas, cadeiras. Então, já coloca também, você vai precisar alugar mesas e cadeiras. Cadeira da cerimônia, vai precisar alugar. Então, você já coloca nos custos pra você adicionar ao custo do lugar. Aí, às vezes, o lugar que você viu que sai um pouquinho mais caro no primeiro momento, sai muito mais barato do que o outro lugar que nem é tão bonito assim e que você vai precisar alugar muitos serviços à parte. É... Muita decoração, né? Muita coisa. E agora vamos pra nossa terceira dica que é pra você evitar dor de cabeça no dia, reduzindo ao máximo o número de fornecedores. Né? Não aluga o prato num lugar, a cadeira no outro lugar, o suplá no outro, aí você quer colocar a vela no outro, aí flor no outro, a decoradora é uma, a outra é outra porque você pode ter algum tipo de problema. Ah, eu aluguei um cara que vai fazer a salada, o outro cara que vai fazer a carne, o outro cara que vai fazer o arroz, o outro do feijão. Tem uma amiga nossa que ela falou que no dia do casamento dela quase não levaram as cadeiras. Então, é chato, imagina no dia você ficar preocupada ela tá se maquiando pensando em cadeira. Então, tente reduzir, né, os fornecedores o máximo que vocês conseguirem. Se você foi numa empresa de decoração, já olha se tem tudo lá, porque aí essa empresa já vai ser encarregada de levar as coisas por dia, e aí quando ela chegar lá no dia da decoração, ela já vai ter levado tudo, aí você pega o fornecedor que levou tudo ali do, sei lá, da comida, e aí fica muito mais fácil se você não tem tanta dor de cabeça, tá? Essas são as dicas, assim, que a gente considera primordiais pra ter um casamento rolando, né? Claro que a gente ainda não chegou no dia do casamento, eu sei que a gente vai ter algumas dificuldades também, mas essas dificuldades que a gente tá falando de reduzir o número de fornecedores e tudo mais, a gente tá percebendo que tá dando menos dor de cabeça, porque, por exemplo, a gente alugou o local que tem praticamente tudo. Se agora, nesse momento, a gente precisasse alugar a mesa do bolo, já pensou, Fê? Chutou. O cara do gerador, aí o lugar não tem um plano B, aí você tem que alugar uma tenda porque já pensou se chove, aí já tem que chamar o cara da tenda ou o cara que tem alguma estrutura, nossa, é muita coisa, então a gente já eliminou uma boa parte do serviço nesse processo, só com o local, e a gente tá tendo menos dor de cabeça por conta disso, porque eu não queria imaginar se eu precisasse, a única coisa que a gente vai tentar alugar vão ser as cadeiras da cerimônia, né? Suas cadeiras da cerimônia, mas a moça lá do local, ela falou que já tem um fornecedor que fica lá também e sempre atende eles. Então, isso tá ajudando a gente no processo a gente não ficar tão louco, né? Tão maluco. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês gostaram dessas dicas? Espero que sim. Se você for noiva, não sabe por onde começar, acabei de ser pedido em casamento, o que eu faço? Segue essas dicas que eu acho que vai dar bom, hein? E é isso. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês o Diário da Noiva com todos os outros vídeos. Tá frenético o que tá acontecendo. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários sugestões do vídeo que eu vou amar. No mais, me segue no meu Instagram que é o Ariane Rodrigues e um beijo. Espero vocês lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho